E aí meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Me chamo Patrick Martins, seja bem-vindo ao meu canal Arrocha Aí onde aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo do arrocha Já deixou o seu like pra fortalecer o nosso canal? Deixa, nego, deixa o seu like, não vai tomar tempo nenhum vai ser dois segundos aí, ó, já viu? Já clicou? Pronto, tá resolvido Mais dois segundos pra se inscrever no nosso canal, pra nos ajudar, beleza? Pra nos ajudar a incentivar ainda tendo os vídeos aqui Não esquece também de ativar as notificações no sininho, vai ser muito importante pra você receber tudo o que acontece aqui nesse canalzinho, você receber de primeira mão Agora vem comigo! Hoje o conteúdo é diferente, né, velho? Eu vi aí no YouTube algumas reportagens de quando começou o Arrocha que não tem nada a ver, velho Não tem nada a ver E aí eu falei, rapaz, eu achei uma oportunidade da história verdadeira do Arrocha, né? Eu achei um vídeo em que o Pablo fala da história verdadeira, né? E também tem um pouquinho o Pablo contando E tem um pouquinho do Jair Barbosa, né? Que é dono, fundador da banda Asas Libres, em que o Pablo fez parte Se profissionalizou na realidade E eu vi os vídeos dos dois, né? Um dizendo que criou o ritmo O outro também dizendo que o Arrocha se criou quando ele fez a expressão Pra você entender mais da situação Eu vou rolar o vídeo primeiro do Pablo Do Pablo aqui Que veio, que ele mandou pra live do meu parceiro, o vovô do Brega Um abraço pro vovô do Brega aí, ó Ele mandou exclusivo pra live do vovô do Brega Inclusive o vovô do Brega também faz parte demais desse gênero, viu? Um abraço, vovô do Brega Rola o vídeo do Pablo aí falando sobre o Arrocha Olá, gente, tudo bem? Olha, primeiro eu quero dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande Matar um pouco da curiosidade, né? Das pessoas que não conhecem a história desse estilo musical hoje, né? Que as pessoas tinham muito como... É um gênero passageiro, né? Um gênero passageiro, um... Um estilo de moda, de modinha Então, moda essa que já fazem mais de 20 anos, né? Esse estilo musical que tomou conta do Brasil Eu comecei, pra quem não sabe, eu comecei cantando no grupo Asas Livres Da qual eu fiz parte profissionalmente já, né? Porque eu cantava nos bazinhos com meu pai e tal E eu vim me profissionalizar, musicalmente falando, no grupo Asas Livres, né? Que já foi cantando pra multidões, enfim E... Nesse... Nessa banda eu usava uma expressão, né? Que era Arrocha Arrocha, Arrocha o nó Arrocha o nó pra galera dançar agarradinho, dançar coladinho, né? E as pessoas foram dando nome ao estilo musical Ao suposto gênero na época, né? Que ninguém acreditava, muita gente desacreditou do estilo, né? É... Criticavam bastante, né? E o... E o... Do Arrocha O povo tem uma história muito bonita E daí a gente começou a ser parceiro Né? A gente começou a ser parceiros E... Até hoje a gente continua com essa parceria Por ele apostar, por ele acreditar Esse estilo musical que conquistou o Brasil inteiro Aliás, o Ningo, né? Porque... Eu já fiz vários shows no exterior Né? Onde eu fui abraçado assim com tanto carinho Casa cheia, lotada E eu não esperava que... Ou Arrocha tivesse tomado essa proporção E... Eu tenho muitos parceiros E muitos amigos Né? Como o Rorô do Brega Que acreditou no... No trabalho Que acreditou na... Na... No ritmo Do Arrocha Então eu só tenho a agradecer Eu tô só dando uma resumida aqui, né? Porque senão eu vou tomar o tempo da live do meu amigo aqui inteirinha Porque a história é muito longa Muita gente desacreditada Nós ficamos, na verdade, desacreditados Porque as pessoas não respeitavam Né? Não respeitavam o nosso estilo Nossa música O que a gente fazia O que a gente faz, na verdade E hoje tá aí Né? Grandes nomes da nossa música Cantando o nosso Arrocha Isso é... Isso é... É do Nordeste O Arrocha é do... É do Nordeste Muita gente acha que é do Sul Né? Não, não É... É... É do Nordeste É da Bahia A nossa... O nosso Arrocha Então eu quero agradecer mais uma vez aqui O meu amigo vovô do Brega Por sempre acreditar No nosso Arrocha A vocês Que estão aí nos assistindo Que são fãs Que são amigos Que são admiradores desse ritmo Desse gênero Um grande beijo pra vocês E espero que vocês tenham entendido um pouco De como surgiu O Arrocha Né? Música Cantando o nosso Arrocha Isso é... Isso é... É do Nordeste O Arrocha é do... É do Nordeste O que muita gente acha que é O Sul Né? Não, não É... É... É do Nordeste É do Nordeste É da Bahia O nosso Arrocha Então eu quero agradecer mais uma vez aqui O meu amigo vovô do Brega Por sempre acreditar No nosso Arrocha A vocês Estão aí nos assistindo Que são fãs Que são amigos Que são admiradores desse ritmo Desse gênero Um grande beijo pra vocês E espero que vocês tenham entendido um pouco De como surgiu O Arrocha Né? Nos bazinhos Que a galera Eu falava Arrocha Na expressão Arrocha As pessoas Já não diziam Mas vamos pra Seresta Né? Que antigamente era a Seresta As pessoas já não diziam Mas vamos pra Seresta Vocês vão pra Arrocha Tem Arrocha Hoje tem As As Livres Tem Arrocha E as pessoas foram Né? É... É... Dando nome ao estilo Né? Musical Então É isso aí gente Um grande beijo pra vocês Obrigado pelo carinho Tá aí né A história do Pablo é essa E também O Jair do Barbosa Criador da banda As As Livres Também tem sua responsabilidade Tem Foi responsável também Por criar o ritmo e tal E ele conta Um pouquinho Inclusive queria mandar um abraço Aqui pra galera Do Varela News Que disponibilizou esse vídeo No Youtube E aí eu saí catando aqui E acolá E decidi contar Essa história pra vocês Rola um pouquinho aí Do Jair contando também Sobre essa história Todos já estão sabendo aí Que eu sou O precursor dessa história Graças a Deus Tive essa felicidade De criar esse ritmo Desde 1986 Que eu venho nessa luta Antigamente Antigamente que eu falo É uns anos atrás Era a banda de Axé Mas devido a dificuldade Financeira Eu mudei Essa história Porque a concorrência Era muito grande E não tinha como concorrer Com Axé na época E aí eu resolvi mudar E comecei a pesquisar ritmos Pra ver qual era o caminho Que eu ia seguir E graças a Deus Eu tive a felicidade Como na época O sertanejo era muito forte E a música romântica também Eu queria ser igual a todos Porém diferente Na época tinha freio de dança Violão de ouro Que eram os ritmos De seresto O serestão mesmo Eu digo Então não adianta Sair da mesma forma Pra concorrer E aí eu comecei Fazendo o ritmo Fazendo o ritmo No meu teclado Fui fazendo o ritmo E de repente Na época Na época Eu aproveitei O sertanejo Que estava muito forte As músicas da atualidade Certo Convidei O amigo Pablo Pra fazer parte Dessa história E graças a Deus Conseguimos chegar Hoje Foi aí que veio Que ano? Pablo saiu No ano de 2004 A 2005 Mais ou menos Ele chegou em 2005 Aí chegou Em 2005 Pra cá Chegou Rafinha Que hoje Essa nova formação Que a outra formação Era eu e Pablo Que começamos Com o ritmo Do arroz E a nova formação Rafinha E Jale Rafinha chegou em 2004 Mais ou menos A 2005 E Jale chegou Agora em 2000 Com certeza Como na época Nós tivemos Muita dificuldade Em relação Obrigado Tivemos Muita dificuldade Em relação A Porque no mercado Só tinham as as livres Com esse ritmo Então tivemos Muita dificuldade Então foi muito difícil Pra gente Certo Abrir todas as portas Ninguém sabia O que era Que estava acontecendo O que era isso Então Nós não tínhamos força Porque se tem pouco produto Então A demanda era pouca Então resolveu Ele resolveu Montar Um outro grupo Então pronto Você segue Você segue o seu caminho Com o Pablo Que na época Foi o Grupo Arrocha E eu continuo Com o Azar Livre Porque o Azar Livre É minha né E aí foi bom Foi muito bom Que daí surgiram Naracosta Silvano Salles Tairão de Cigano E graças a Deus O movimento Se consolidou no mercado E hoje Está esse movimento Lindo e maravilhoso E o Brasil Essa é a verdadeira história Do gênero Arrocha Tem que respeitar O gênero daqui da Bahia Que criou ali Nicandez No Recôncavo ali No Prega de Coroba O que mais Eu queria mandar um abraço Também pra galera Lá do Língua de Prata Nada a ver Camisa 10 de Salvador Que eu dancei Muito a rocha ali Mentira Nunca fui Beleza minha gente Obrigado por assistir Até o final Se inscreva aí De novo Ativa as notificações Dê aquele joinha E até o próximo vídeo Me segue no Instagram também